Uma casa de caboclo Paiota cheio de milho, trouxe o centro da coisada Meu cavalo deve ir doido, cocheira de invernada Rastoiota sobejando pra engordar minha boiada Rastoiota sobejando pra engordar minha boiada Eu tenho pra viajar, uma muda marchadeira Quando eu chamo ela na escola, a muda fica faceira Dá um pato replicado e do chão levanta a poeira Dá um pato replicado e do chão levanta a poeira Tem um pareio de brim, tem um sapatão freguero Tenho mensos a breitar, pra amarrar o meu dinheiro Uma singa e dá dois canos, dois cachorros mediqueiros Uma singa e dá dois canos, dois cachorros mediqueiros Pra cuidar de tudo isso, tem uma boa mulher Que me faz dar meu feijão, a minha me dá café Assim nós vamos vivendo até quando Deus quiser Assim nós vamos vivendo até quando Deus quiser